Hoje é considerado o dia mundial do emoji. Como comemoração, a Apple divulgou uma prévia das novas figurinhas que poderão ser compartilhadas pelos seus usuários em breve. Serão quase 60 novos emojis adicionados. Essa será uma grande atualização, permitindo diversas modificações, inclusive que o usuário personalize o emoji de mãos dadas, usado para representar relacionamentos. Agora será possível alterar o tom de pele e o gênero dos personagens, levando a 75 combinações possíveis. Para os animais temos a adição da preguiça, flamingo, orangotango e até do gambá. Na parte de comida teremos waffle, falafel, manteiga e alho. Existem também alguns novos ícones que representam deficiências que incluem cão-guia, aparelho auditivo, cadeira de rodas, um braço protético e uma prótese de perna. O usuário poderá usar os novos emojis do iPhone, iPad e Apple Watch nos próximos meses, possivelmente como parte do lançamento do iOS 13. O usuário poderá usar os novos emojis do iPhone, iPad e Apple Watch nos próximos meses, possivelmente como parte do iPhone, iPad e Apple Watch nos próximos meses, possivelmente como parte do iPhone X.